O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia publicou em 2017, uma última opinião do comitê deles, que dizendo o seguinte, é fundamental ter o desenvolvimento contínuo de estratégias que incentivem a administração oportuna, prestem atenção neste termo, de corticosteroides para mulheres em risco de trabalho de parto prematuro em até 7 dias para evitar o uso excessivo de corticosteroides em mulheres de baixo risco. Leiam novamente isso, porque tem termos aqui que são transformadores na sua prática clínica. Você precisa entender que nós temos que evitar o uso excessivo de corticoides e você tem que entender que a prescrição de corticoides durante a gestação, ela foi criada quando existe, e o protocolo é muito claro, quando existe eminência do risco de parto prematuro nos próximos 7 dias. A gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe o que vai acontecer. Não é só o encurtamento do colo, não é só a contração, é a dilatação, protusão de bolsa, alterações, sofrimento fetal, sinais de complicação. Você tem que compreender, porque o que nós estamos vendo é, passou 7 dias, com 14 dias repete, não nasceu com 14 dias repete, não nasceu com 14 dias repete, e tem criança sendo exposta a ciclos repetidos de corticoide sem a devida indicação. Mais uma vez, a indicação do uso de corticoide é a eminência do parto nos próximos 7 dias. Tem um trabalho, inclusive, publicado, depois eu posso procurar essas coisas, eu leio tanta coisa que a gente tem que, eu lembro muitas coisas de cabeça, né? Dizendo o seguinte, de todas as prescrições de corticoide, menos de 10%, na verdade, as crianças nascem nesse intervalo de 7 dias. Então, menos de 10%, na verdade, de crianças recebem o corticoide nesse intervalo certo, ou seja, 90% das outras crianças não receberam. Não estou dizendo, mais uma vez, com isso, que não é pra você prescrever, que não é pra você receber essa terapia como paciente. No entanto, nós devemos compreender quais são os sinais e quais são os sintomas que nos levam a pensar que você vai ter um parto prematuro e que você vai ter essa necessidade do corticoide quando o parto acontece em até 7 dias da prescrição daquele corticoide. Então, lembrem dessas palavras do Colégio Americano. Esse também é um trabalho publicado, se não me engano, em 2017, na revista, no Green Journal, na revista de ginecologia e obstetrizia dos Estados Unidos, e fala que, como é que a gente usa esse corticoide? Existe um papel para os corticoides após as 34 semanas de gestação? E olha que interessante esse parágrafo. Com tantas incógnitas, a questão que todos nós enfrentamos é ser os benefícios de menos morbidade respiratória de curto prazo, potencialmente auto-limitada, superam os riscos de neurodesenvolvimento e metabólicos de longo prazo, indistintos e desconhecidos para o prematuro tardio, os bebês a termos expostos, então, aos corticoides. Prestem atenção no que nós estamos discutindo aqui agora. Vai nascer com 36 semanas. Cesárea eletiva. Olha como é que as coisas começam. Cesárea eletiva. Com 36 semanas, você faz os ciclos. 37 semanas, você faz um ciclo de corticoide. Será? Aonde está descrito que isso é importante? Aonde foi feita essa comparação? Qual é esse estudo em relação à DOARD, que fala sobre glicocorticoides? Aliás, um beijo gigante para o pessoal do DOARD, e principalmente a equipe da Universidade de Mato Grosso, em que tem um trabalho brilhante, publicado em 2020, numa revista de endocrinologia. Um beijo para o doutor Júlio. Um beijo enorme. Se vocês estiverem assistindo, um beijo gigante. Vocês são sensacionais e incríveis. E eu, inclusive, mostro a ilustração deles na minha aula várias e várias vezes. Um beijo, Júlio, para você e para o seu trabalho maravilhoso com DOARD no Brasil. Então, a gente tem que lembrar dessas questões, porque nós estamos... Se a gente entende a fisiologia, agora eu tenho que provar que aquilo não vai ter interferência na fisiologia. E é isso que a gente tem que entender. Não é possível a gente simplesmente achar que tudo que se faz na gestação não tem efeito. Ah, não. Nasceu, está tudo bem. Cinco anos, sei lá quanto tempo depois. Nós precisamos fazer estudos. A gestação não é um evento. Não é você tomar uma medicação. Ah, diminuiu a pressão. Então, está funcionando. É muito mais do que isso. A obstetrícia é a área mais complexa dentro da medicina. E a gente precisa começar a encarar ela de tal forma. Além disso, eu quero trazer para vocês a respeito de hipoglicemia neonatal. Esse é um fator muito importante. Os glicocorticoides, como o próprio nome diz, os glicocorticoides, interferem na função do metabolismo da glicose. E não é incomum as crianças que receberam corticoides terem hipoglicemia neonatal. Aliás, para todos os neopediatras, neonatologistas que trabalham em UTI neonatal, que sabem sobre essa importância e costumam perguntar, inclusive, se essas crianças receberam corticoides anteriormente ou não, para fazer busca ativa de hipoglicemia neonatal. Então, lembrem-se que ao prescrevermos glicocorticoides, existe um risco de hipoglicemia neonatal inserido nesse contexto. Então, não é simplesmente hipoglicemia neonatal. Atenção, Silvia Tlapauch tem um trabalho maravilhoso também publicado, falando sobre hipoglicemia neonatal e alterações de neurodesenvolvimento. Então, é muito sério. De novo, cada ação tem uma reação. Cada prescrição tem uma consequência. Avaliação de custo-benefício, de risco-benefício, ela é importante o tempo inteiro. E esse é um trabalho mostrando a respeito das implicações epigenéticas, principalmente nas vias inflamatórias com a administração de beta-metasona. Esse trabalho, se não me engano, é de 2021, inclusive. É um trabalho super recente, acho que é de março de 2021. E, de novo, eu preciso entender o que é epigenética. Isso é o pré-natal do século XXI, não é possível, mas a gente simplesmente resolver que vai fazer pré-natal e achar que epigenética não existe, que tudo é feito ao acaso, que vai dar tudo certo e que está tudo bem. A gente, o nível de conhecimento que se tem hoje sobre a vida intruterina não permite mais essas incorrências. Então, a beta-metasona como um papel, como um fator importante de alterações epigenéticas para o processo inflamatório. E esse aqui é um trabalho super recente também, em 2020, falando sobre a aplicação pré-natal de beta-metasona. E será que existe um risco de diabetes do tipo 1? Será que essas pacientes agora estão com alterações por modificações inflamatórias? Então, prestem atenção, porque nós estamos ainda compreendendo qual é o efeito. Se nós estamos compreendendo o efeito, não devemos fazer isso de uma forma banalizada. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês hoje. Obrigado. Obrigado.